Instinto Bate as portas Da alma Faz sonhar Perdida Assim bem no mal Travados em mim Esse amor visceral Que serra minha boca Me amordaça E me deixa calada A qualquer preço De ti tenho sede De ti tenho fome Há um desejo Manso Relichando a pele Intuição Febril Que a ousadia Impere Tortura e castigo Causa tal tormento Ouço tua voz Na voz Sutil do vento Chamando de longe Estando aqui Tão perto E fico a pensar Se posso ou mereço Sofrer por amar Esse amor Do avesso Esse amor E fico a pensar Se posso ou mereço Sofrer por amar Esse amor Do avesso De ti tenho sede De ti tenho fome De ti tenho sede De ti tenho fome Há um desejo Castigo que causa Tal tormento Ouço tua voz Na voz sutil do vento Chamando de longe Estando aqui tão perto E fico a pensar Se posso ou mereço Sofrer Por amar Esse amor Do avesso E fico a pensar Se posso ou mereço Sofrer Por amar Esse amor Do avesso Sofrer Música Obrigado.